Bom dia a todos, a todas e a todes. É com imensa satisfação que nós que fazemos parte da Escola Técnica de Arte. Valéria, que boa largada. Espera a vinheta do Jô Soares, depois da vinheta, quando encerrar a vinheta, que você entra, tá bem? Tá bom, o que eu vi ele escreveu ao fim, vocês estão me escutando? Sim, sim. Conseguem me ouvir agora? Porque eu mudei o fone do meu colega de trabalho, foi na casa dele pegar o fone. Pronto, Valéria. Obrigado. Bom dia a todas, a todos e a todes. É com imensa satisfação que nós que fazemos parte da Escola Técnica de Artes, damos as boas-vindas aos discentes. Eu não poderia deixar de dizer também que sentimos muito por ainda não estarmos de forma presencial, mas que o desejo é que em breve estejamos todos vacinados e com isso mais seguros para trocarmos os conhecimentos de forma presencial. Porque para nós, professores da Escola Técnica de Artes, as vidas importam, todas elas. Meu nome é Valéria Nunes, professora do curso de dança e atualmente estou ocupando o cargo de vice-diretora. Foi com muito carinho que organizamos essa aula inaugural do semestre eletivo 2020.1. Nesse dia 8 de março, um dia onde também se comemora o Dia Internacional da Mulher. Dia de luta, dia de reflexão. Entendo que ainda se faz necessário uma longa caminhada para que possamos festejar essa data. Mas aqui estamos, buscando trilhar a melhor maneira de trilhar esse caminho. Buscando compartilhar mais que dividir e acolher mais que julgar. E antes das falas institucionais, preparamos algumas apresentações artísticas, contemplando cada curso oferecido pela escola. Gostaria de chamar a professora convidada, que também é atriz do grupo teatral Joana Gajuru, e que, para nossa honra, também foi aluna do antigo curso de formação do ator. Curso este que deu origem à Escola Técnica de Artes. Gostaria de chamar a Vanessa Pimentel. Bom dia. Nem na faca, nem no grito, nem no tapa, nem na bala. Nem na forca, nem na porta. Nem da dor que a bomba estala. Minha voz não silencia, porque mulher não cala. Nem no açoite, nem no tiro, nem na lança que empala. Nem na angústia, na tortura, nem na morte que avassala. Minha voz não silencia, porque mulher não cala. Nossa voz vem do peito e da garganta, que encanta. É a voz que exalta, grita e espanta, amargura, tristeza e a toda embala. É grito do mundo da senzala, da beleza e do sonho, não desgruda. É que a voz de um artista nunca cala. Nem no fogo afogado, nem no óleo que empala. Nem no berro, nem no ferro. Nem na cela, nem na fala. Nossa voz não silencia, porque artista não cala. Nem na tranca, nem no tronco. Nem no tronco da senzala. Nem na trama, nem no golpe da mentira que empala. Nossa voz não silencia, porque artista não cala. O racismo, a mentira e a opressão são doenças dos tempos. São as carnes que alimentam terrores e barbários. Abrem portas para a destruição. Mas a arte é uma agonição. É um antídoto forte, um sentimento. Que libertando-me, como um vento, na paz me encerra e principia. A arte, a arte é nosso armamento contra o óleo que cega e silencia. Que sejamos todos muito bem-vindos, bem-vindos. Bom dia. Que lindo. Gente, eu estou um pouco nervosa, viu? Vocês já vão me desculpando. Mas agora que começou, agora eu estou mais tranquila. Valéria, eu também estava... Não sabia, eu falei, gente, começa agora. Mas o que eu acabei de ler é uma música de Antônio Nóbrega, obviamente com adaptação, uma adaptação livre que nós fizemos aqui. Mas de Antônio Nóbrega e Wilson Freire. E é isso. E para dar continuidade, a gente também preparou com a professora Lílian e a professora Ana Clara. Um duo, né? A professora Lílian está no doutorado lá em Coimbra, em Portugal. E aceitou o nosso convite. Muito grata, professora. E a professora Ana Clara também está afastada para o doutorado. Mas para acolher os discentes da escola, elas se prontificaram a trabalhar, ensaiar, na verdade, para apresentar hoje para vocês. Então, agora é com vocês duas. A professora Lílian está afastada para o doutorado lá em Coimbra. A professora Lílian está afastada para o doutorado lá em Coimbra. Tchau, tchau. 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 Lindo, 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 gente Muito grata, viu? Muito grata mesmo Como eu falei no início, né? Um dia de luta, um dia de reflexão Para as mulheres, né? A gente está num momento aí Que está sendo difícil para a gente atravessar Além das mulheres Sobrecarregarem com serviços Várias atividades ao mesmo tempo E aí a gente vê esse tipo de poesia Numa manhã Isso é um acalanto, né? Mas vamos seguir, né, gente? Vou ler aqui meu textinho, tá? Então vou lá E para representar nesta aula inaugural O curso de produção de moda Veremos a seguir um fashion filme Para falar melhor sobre o trabalho Gostaria de chamar a ex-aluna Ana Carolina Carvalho Bem-vinda, Ana Bom dia, gente Primeiro, obrigada pelo convite Pelo espaço Eu sou ex-aluna do curso de produção de moda E hoje sou empreendedora na área Esse fashion filme Ele foi realizado em parceria Com o projeto Moda e Comunicação Coordenado pela professora Lili Menezes Ele foi gravado Para ser apresentado Durante o evento Moda Imagem Que é um grande evento Uma semana, né, de moda Que é realizada pela Pelo nosso curso Eu ainda falo nosso Porque eu acho que eu nunca consegui Me afastar dele, né Nunca consegui me afastar da escola Esse filme, ele foi gravado assim Em plena pandemia Mas com todo cuidado Todo profissionalismo Foi um desafio Onde nós Eu e outros ex-alunos do curso Podemos colocar em prática Tudo aquilo que foi aprendido Que foi lapidado Durante o nosso tempo Aí na escola Então eu espero que vocês gostem E queria desejar também As boas-vindas A todos e todas Que estão chegando aí Para somar Com a escola E é isso Reinventar caminhos e espaços Olhar para dentro de si E ver um novo mundo Olhar para um lado E reconhecer o outro Descobrir camada por camada Até chegar à essência Iluminar pedaço por pedaço Até encontrar a cor que lhe cai bem Cantar ao vento Canções de bem querer Até acertar o tom Deixar fluir Abrir portas e janelas E se convidar para entrar Chamar pela primavera Sair do quintal de si mesma E descobrir o seu próprio jardim Até a semana Lindo, Ana. Parabéns. Mais uma vez. E agora a gente vai começar o momento institucional da nossa aula inaugural. E eu gostaria de convidar o professor Davi Farias, nosso diretor da Escola Técnica de Artes, para abrir essa parte. Em seguida, a gente tem o nosso pró-reitor de graduação, o professor Amaury. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia a todas e todos e a todos que estão aqui presentes, que estão nos assistindo nessa nossa aula inaugural, conseguindo reunir a turma de Calouros, a turma veterana, os docentes. Estou vendo ali pelo chat também que temos o estético com os nossos, que faz a nossa escola acontecer. Enfim, é muito emocionante assistir as nossas professoras, artistas, apresentando, ver os quatro cursos representados. E no curso de moda, temos uma ex-aluna, hoje é um profissional da casa, com esse fashion filming tão lindo. A professora Lilian, nossa participação internacional, fazendo seu doutorado lá de Coimbra. E a escola é isso, é essa escola multifacetada. Tem vários sotaques, temos professores de vários lugares do país. E antes de ir docentes, nós somos artistas, apaixonados pela arte. E isso faz a gente realmente um oásis, em meio a esse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Recomeçar para muitos é o que vai acontecer, é o que está acontecendo a partir de hoje. Mesmo tendo tido o PLR, mas colocar em prática os cursos técnicos da Escola Técnica de Artes, como ele de fato é nos seus projetos pedagógicos, está sendo um desafio para todos nós. Eu estava conversando aqui antes de entrar ao vivo com os colegas na sala, que a minha mão nunca tinha sentido isso. Ultimamente, minha mão está ficando suando de ansiedade, porque a minha disciplina, por exemplo, assim como de todos os colegas, as colegas são disciplinas práticas. Então, como transformar isso em virtual, está sendo totalmente desafiador, nos traz nervosismo, é como se fosse uma estreia. Essa aula, por exemplo, parece uma estreia. A senhora Valéria disse que está parecendo que eu estou estreando e o diretor fica mudando as marcas, enfim. Então, essa questão da arte, do frio na barriga, pode ter certeza que cada coordenador e coordenadora que vai falar ainda, nosso proreitor... Gente, estamos descobrindo juntos essas ferramentas. Eu acho que todo mundo prefere o contato presencial, mas imagine nós, artistas, que trabalhamos com sentimentos, com vibrações, com recepção, com o olhar, com o toque, com algo tão artesanal, que é a moda, que é a dança, que é o canto, que é o instrumento musical, é o toque, uma tecla, nas cordas, enfim. Mas a tensão também é importante, né? A professora Línia acabou de executar o violino aí, e se as cordas não estiverem tensionadas, o som não vai emitir. Então, que toda essa tensão seja transformada em vontade de aprendizado, de querer, de acolher, de ser recebido, né? Vai ser uma troca de conhecimento entre os professores, entre os alunos. A nossa escola técnica é uma das 23 escolas técnicas do Brasil vinculada à Universidade Federal. Dessas 23 escolas, apenas as cinco se dedicam às linguagens artísticas, às outras na área de saúde e agrária. E dessas cinco, a única que abrange várias linguagens, podem até ter outras, assim como nós queremos, é a Escola Técnica de Artes da UFAO, ou seja, a nossa escola alagoana, que funciona no centro da cidade, na Praça Sinimbu, num prédio, um dos primeiros prédios modernistas públicos de Alagoas, projetado por Zélia Maia Nobre, a fundadora do curso de arquitetura e urbanismo da UFAO. Então, é um prédio, uma edificação bela, histórica, que abriga nossos laboratórios, as nossas aulas, os nossos convívios. Esse prédio é a casa, ele é o corpo, mas a alma somos nós, são vocês, que ainda nem conheceram a maioria dos caloros, nem conheceram esse prédio fisicamente. Fizemos o nosso primeiro processo da universidade, 100% online, devido à pandemia, em alunos que vão ter desde a matrícula e até a primeira aula hoje, que vai começar daqui a pouco, na moda, a tarde música e a noite dança e teatro, tudo virtual. Mas, em breve, se Deus quiser, estaremos presencialmente. E essa alma, essa escola, ela é feita por discentes, por docentes, pelos técnicos administrativos, que trabalham desde o financeiro, à secretaria, ao atendimento ao público, nas nossas redes sociais, os técnicos artísticos, que trabalham como brother, que trabalham com som, com sonorização dos nossos espetáculos, dos nossos eventos, a André Almeida, com nossos figurinhos, a construção de figurinha para a gente, nossa figurinista e técnica em costura, Jair Amosso Santos, nosso técnico de cenário, quando a gente vê o cenário de um desfile, de um recital musical, da dança do teatro, o Jair Amosso que está ali com a gente. E também não podemos esquecer dos nossos terceirizados, já temos o nosso técnico corretidor, que ainda não iniciou, ele tomou posse durante a pandemia, e vai iniciar agora, acompanhando os nossos alunos de canto, dos alunos de instrumentos musicais. E os nossos terceirizados, da universidade, que são as pessoas da limpeza, da segurança, tão importantes para que a escola e a universidade funcionem. são as pessoas que preparam os ambientes para a gente ter uma aula. E quando nós estamos a caminho da aula, eles já estão ali preparando, limpando, deixando tudo, ainda mais agora, nesse tempo pandêmico, as questões do álcool, da dedetização, enfim, aliás, da higienização. Também a segurança, que às vezes, eles se tornam tão parceiros dos nossos alunos, que eles são seguranças patrimoniais, mas também cuidam da nossa permanência na escola, da nossa chegada, da nossa permanência. E na hora de ir, como ao centro da cidade, que precisa ter um olhar mais atento, carinhoso, afetuoso das autoridades, é um pouco deserto à noite, que é na hora que os nossos alunos estão indo para o ponto de ônibus, eles ficam ali olhando, conversando com eles, um olhar até paternal, desses seguranças para os nossos alunos. E isso é muito bonito de ver como nós realmente consideramos a escola, a nossa segunda casa, é uma segunda família, literalmente, a gente às vezes passa mais tempo na escola do que em casa, e essa partilha entre alunos, terceirizados, técnicos, professores, professoras, é muito salutar para a gente. Então, realmente, eu tenho muito orgulho de ser um aluno que passou pela escola, que passou pela universidade, fez sua pós-graduação na escola, um mestrado devido a uma parceria entre a universidade e a Universidade Federal da Bahia, onde também vai proporcionar o nosso doutorado. Então, assim, a Universidade Pública, ela é... uma expansão das nossas vidas e é um expoente de nossos desejos, nossas ideias e nossos talentos. Vocês já nasceram com esses talentos, com essa vocação, e a nossa escola, de certa forma, é um berçário, né? É um manguezal, assim como para os peixes, onde a gente se alimenta e se nutre de amor, de afeto, de ciência, de muita verdade, de muita sabedoria, de uma troca. É um espaço de partilha. E eu gostaria de falar duas coisas, nos momentos pandêmicos, a gente vai começar a abrir a nossa casa para essas aulas. Vocês já sabem a importância que é abrir a janela para poder que os professores vejam vocês, conversarem com vocês. Vai ter... Aqui em casa, nessa parte que eu estou, eu estou aqui com meus livros, que eu estudo para poder ministrar as aulas, mas aqui na lateral eu estou com a levantaria toda no reboco, a parede, uma reforma que começou e não terminou, devido à pandemia, tem que juntar o dinheiro para poder terminar. Então, gente, vai ter pessoas com a cortina branca, pessoas com a cortina distinta, vai ter pessoas que vai estar no quarto, pessoas com a mãe que vai passar... Quantos memes engraçados surgiram? O gato que aparece na hora da aula, também tem uma gatinha, minha filha de patro patas, a Anise, em homenagem, por sinal, a Anise da Silveira, uma grande alagoana. Gostaria de ressaltar, eu acho que já ressaltei mais cedo lá nos stories, o Dia Internacional da Mulher, esse dia de luta, de força. nós temos majoritariamente no nosso conselho diretor neste momento, nesse quadrinho, mulheres na coordenação, na vice-direção. Enfim, isso é muito bonito, é muito positivo, amo trabalhar com todos e com todas, mas é muito significativo trabalhar com vocês, mulheres, ter todo esse apoio de vocês, esse suporte nas nossas reuniões, enfim, fazendo a escola caminhar. então vamos abrir as nossas janelas, vamos abrir as nossas salas, é um desafio para vocês e para a gente também, estamos todos juntos nesse barco e esse barco vai ser remado a favor da correnteza, porque a arte ela rema sempre a favor do bem, da poesia, de tudo aquilo que nos transforma na alma. Então, muitos alunos estão começando na época, mas para nós, professores e para os veteranos, nós estamos recomeçando. E recomeçar tem algo bem significativo, porque vem com memórias de como era, com dores, com lamentos, com perdas, foram muitas partidas e idas e vindas nessa pandemia, muitos casais que se fizeram, muitos casais que se separaram, gestações acontecendo, filhos que nasceram nessa pandemia, crianças que estão sendo geradas, enfim, entre tantas coisas, o respeito à vida, como a Valéria falou, é o mais importante e por isso a universidade está fazendo esse primeiro semestre de 2020.1, totalmente virtual, só teremos o segundo semestre presencial de acordo com o cenário que nós estamos vivenciando, quem sabe possamos ser otimistas e acreditar que teremos 2020.2 presencial para que isso aconteça. Gostaria de dizer que nós tivemos um evento híbrido na escola, o primeiro colóquio de acrobacias aéreas no Nordeste, recebemos artistas de outros estados, tudo dentro dos protocolos e uma das oficinas que nós tivemos lá, o brinco que é a professora Cristina, ela é uma bomba, uma bióloga, mas ao mesmo tempo ela é uma monja, uma biomonja, né, porque ela trouxe uma oficina de bombinhas de semente, o que é isso? É uma compostagem entre estrume, palhas, vários nutrientes e sementes de árvores em que elas fazem uma bolinha, uma bombinha mesmo e essa bombinha, que é uma técnica chinesa, pode guardar milenarmente por muitos anos mesmo, essa semente ali vive conservada. Na hora que ela jogada no solo, não precisa plantar e começa a ter a chuva, ela estoura e essa semente, esse ecossistema ele se abre para aquele solo e começa a germinar essas árvores. Foi selecionado um trecho do nosso estacionamento entre a ETA e o espaço cultural para que essas bombinhas fossem soltas, para que elas nasçam algumas árvores como o Juazeiro, árvores do sertão, também do Cariri, o Juazeiro e o Angico, que vai ser chamado de Bosque da Memória, vai ser em homenagem aos nossos alunos com ela, em homenagem aos nossos entes queridos que partiram na Covid e que agora são estrelas e estão brilhando no céu, e nós vamos homenagear esse Bosque com o Bosque da Memória Dona Angela Maria, em homenagem à mãe da nossa querida professora Ana Clara, que acabou de dançar lindamente para a gente. Então, Bosque da Memória, Angela Maria, espero que germine essas árvores e traga sombra e acolhimento para todos nós. e eu queria parafrasear e encerrar a minha fala além das boas-vindas a todos e todas a uma grande artista brasileira, mulher, que ela faz a sua moda, ela faz o seu estilo, ela faz o seu canto e a sua interpretação, então engloba todas as artes da escola, que é Maria Betânia, e que eu acho que todos nós merecemos o mínimo do que ela pediu, que é vacina, respeito, verdade e misericórdia. Gratidão, diretor. E agora, gostaria de convidar o nosso pró-reitor, o professor Amaury Barros, para dirigir algumas palavras e nos acolher também. Ok, bom dia a todos e todas, e todas, né, gostaria de cumprimentar esta mesa de honra em nome do professor David Chaves, diretor da Escola Técnica de ETS, e da professora Pamélia Nunes, que representa da melhor forma todas as mulheres, mulheres guerreiras, mulheres de luta, é preciso ter muita fé, muita força para conduzir, para tornar esse momento tão difícil. Em nome do professor José Altonho, que infelizmente não pude comparecer pelas inúmeras demandas, está com a demanda externa, da professora Eliana Cavalcante, nós cumprimentamos a todos vocês e damos as boas-vindas aos nossos queridos alunos, razão maior de estarmos aqui, da nossa profissão, enfim, parabéns a todos vocês, guerreiros e guerreiras, que, com tantas dificuldades, nesse crivo difícil, que é uma vaga na Escola Técnica de ETS, vocês foram selecionados, o professor Davi já deixou muito para aí, eu acho que estava em torno de 142 alunos, para iniciar a perspectiva de novas barras em breve, e eu gostaria também de agradecer muito o professor Davi, aqui é o professor Williams Cristiano, coordenador de desenvolvimento da Bósforo, da Prograde, a professora Regina Maria, que é o nosso coordenador do da Bósforo, que estão nos batidores, e o Zeutz, o servidor Zeutz, Zeutz, Emmanuel, da nossa Copérs, que cuida com tanto carinho de todos esses processos seletivos, então, agradecer a essa turma que está nos batidores, e que faz esse trabalho com tanto carinho, o Zeutz, por exemplo, está de férias nesse período aí, e ficou por isso junto com o professor Williams, é o processo seletivo, as bancas de heterodenticação e tudo, que pudesse ser feito. Então, assim, é muito prazeroso para todos nós, e a gente não poderia deixar outra mensagem que não fosse de agradecimento. Vocês fazem a diferença, eu acho que a voz de vocês tem muito ego, porque vocês fazem a crítica construtiva, vocês trabalham diariamente, vocês se reinventaram, vocês estão ressignificando as ações e as atividades. se eu estava lembrando aqui, que lá no início dessa pandemia, em março, na sequência, a gente começou a discutir o período de letra excepcional, a primeira que apresentou o programa O Foco conectada no plano de inspiração. Então, nós tivemos aí um conjunto de atividades e vocês caminharam juntos aí, eu lembro muito bem, acho que foi um evento forte, professora Lília, que vocês fizeram isso aí de forma remota, então, acho que muito legal ver vocês investindo forte nessa caminhada, no imediato que ela achou no dia, que ela achou no dia, as pessoas se qualificando, eu conheço alguns colegas, né, que eles fizeram mestrado e doutorado na matalidade à distância, eu acho que o professor Newton também, o nosso maestro também, né, e o professor Lília agora no doutorado e outras pessoas também, então, enfim, vocês estão muito sintonizados com essa nova realidade, então, como eu já falei em algum momento, as ameaças e as dificuldades vocês transformarem em oportunidades, então, a situação é muito difícil, mas, assim, eu fico muito feliz, professor Avalé, professor Davi em grupo, de ver a sintonia perfeita que existe entre as nossas ações, nós fizemos a aula inaugural no dia 22 de fevereiro, e o tema da nossa aula foi felicidade e motivação em tempo que também é possível, nós fizemos isso com o doutor Felicidade, professor Bruno da Universidade Federal de Fernandes, e algumas pessoas até não entenderam como essa época, depois mudaram o discurso, né, porque nós temos aí um conjunto de ações, um conjunto de situações negativas, tá, então, a gente não pode se avalar e entrar em depressão, não, porque, senão, nós não vamos liderar o processo, nós não vamos dar oportunidade às pessoas, porque essa é a nossa grande função, é transformar vidas, e vocês estão fazendo isso da melhor forma possível. Eu estava vendo os dados, professor David, do nosso relatório de gestão, algo em torno de 1.500 alunos concluíram a graduação no ano passado, em toda a pandemia, então, colaram, foi certeza, se declararam, eu tenho certeza que na escola técnica de ética, muitos alunos também concluíram para sair dos seus cursos, então, a gente não tem condições, a gente está esperando a pandemia passar, para que a gente recorre as atividades, ninguém fez isso, então, muito trabalho, com certeza, vocês estão trabalhando a todo vapor, talvez mais do que no período do presencial, e, assim, a gente só tem que parabenizar a competência, o amor para a instituição, o compromisso institucional, tudo isso que vocês estão fazendo, a nossa fala é uma fala de agradecimento e de parceria, estamos muito juntos, construímos a resolução de vocês, a portaria, que trouxe as atividades no branco que ele é, acredito que deve estar saindo outro documento também, que caminha em paralelo com o nosso calendário, e estamos muito juntos, e com o compromisso de ajudar vocês na elaboração dos documentos, no planejamento das atividades, a escola técnica de artes, é uma joia, e precisa ser um lugar muito carinho, porque ela transforma a vida, ela dá muita oportunidade, então, sejam todos e todas bem-vindos aos nossos férios, aos seus estudantes, aos cursos técnicos, e muito sucesso, vamos à luta! muito grata, professora Mauri, pelas palavras, então, agora é o momento da gente ver as nossas coordenadoras e coordenadores de cada curso, então, eu gostaria de chamar a professora, a coordenadora do curso de dança, professora Rizia Lessa, para fazer a acolhida de seis, e aí, Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, todos vocês, é com muita alegria que a gente está aqui nesse novo momento de tanto aprendizado, de tudo tão novo para a gente, mas a gente está num meio onde a gente tem tantas possibilidades de aprendizado, de muito aprendizado, e a gente quer dizer para vocês que a gente está bem animado, mesmo a gente estando fisicamente distantes, mas que a gente tem tentado se reinventar para que, mesmo assim, a gente possa estar cada vez mais próximos e podendo compartilhar tudo que a gente tem um para o outro, né, e a gente teve um momento aí do PLE, que foi curtinho, mas foi um momento que a gente pôde entender que esse novo formato ele também é possível, enquanto a gente não tem outras possibilidades, né, e foi muito bom poder ver vocês, hoje a gente tem muitas vezes dificuldades com esse novo meio, com esse novo esse novo formato, mas é tão bom a gente poder se ver, né, a gente sente falta, né, de poder, o que o Tony colocou aí no chat, não sei se todos leram, né, enquanto professores a gente tem o desejo de poder estar enxergando as carinhas enquanto a gente está falando, e é uma forma da gente sentir que a gente está junto, né, no mesmo propósito, podendo olhar as feições, podendo olhar como vocês estão recebendo, né, e como a gente está partilhando tudo. Então, vamos tentar fazer desse novo tempo de tantos desafios o mais agradável possível, o mais leve possível, e a gente tem estado aqui nos bastidores tentando fazer com que isso seja desse jeito, leve, possível, criativo, cheio de expressão, cheio de esperança também. E é isso, assim, o curso de dança, ele tem esse entendimento de que mesmo dentro desse formato remoto, a gente possa também fazer com que o curso, ele seja o que ele é, eminentemente prático. E isso é possível, sim, a gente está se reinventando, se ressignificando, e aí trabalhando juntos a gente tem conseguido fazer isso, que é um dos propósitos do curso de dança, aliar a teoria com a prática, sim, a gente fazer entender que esse fazer na arte é um fazer que também desperta esse espírito crítico de como a gente pode se posicionar enquanto artista na sociedade. A ideia é que saiam artistas que sejam um intérprete criador, esqueci o termo agora, me ajude aí, Lela, o que sai, como você sai, um intérprete criador, olha, fugiu aqui com o nervosismo, então, que sai um intérprete criador, com esse viés contemporâneo, e que a gente possa enxergar o mundo nessa forma de que a gente pode se posicionar livremente de forma crítica também. Eu queria também fazer como o Davi e deixar aqui uma frase para vocês, essa frase é do Paulo Freire, enquanto eu luto, eu sou movido pela esperança, e se eu lutar com esperança, posso esperar. Então, a gente espera algo que a gente não vê, né, porque se a gente está vendo, a gente não espera. Então, vamos esperar, sim, tempos melhores, tempos em que a gente vai poder se abraçar mesmo, né, de estarmos juntos e poder criar para que a gente possa não só ver, mas presenciar um mundo bem diferente e melhor. Sejam todos bem-vindos. Agora, eu gostaria de convidar a coordenadora do curso de música, professora Claudiana Mello, para fazer a acolhida. Agora. Agora. Bom dia a todos. Com muito prazer e alegria que recebemos vocês aqui, neste momento, né, para iniciarmos mais um semestre, né, o nosso semestre regular 2020.1. Os cursos de música, nós temos algumas linguagens, né, temos o curso de música, curso técnico de instrumento musical, onde nós temos piano, percussão, violino, viola, clarinete, saxofone. E no viés de canto, nós temos o curso de canto erudito e de canto popular. No momento, o nosso curso de canto popular, ele está sem funcionamento, mas acreditamos que em breve, né, nós poderemos retomar com as atividades também. durante esses quatro semestres que nós temos com vocês, nós temos disciplinas teóricas e muitas práticas, né, práticas, assim como a professora Rizia falou, que nós estamos tentando ao máximo reinventar para oferecer para vocês, né, da melhor forma possível, e para que vocês também tenham esse aproveitamento, né. uma das características também do nosso curso é que a cada final de semestre nós fazemos um recital, um recital de, onde a gente mostra o produto, digamos assim, que nós desenvolvemos ao longo daquele semestre. E isso vai ser mais um desafio para a gente, né, fazer um recital nesse formato que nós estamos, né. E para os alunos que estão no quarto período, que é o último, nós temos também um recital de formatura, inclusive, durante o PLE passado, alguns alunos tentaram concluir seu recital, né, de formatura, de conclusão de curso, na verdade, alguns conseguiram e outros vão tentar nesse semestre que nós estamos iniciando hoje, né. Então, os colegas já fizeram todo esse acolhimento e o que eu posso dizer para todos, né, os alunos do curso de música, os alunos dos outros cursos de forma geral, que nós contamos com uma equipe de professores maravilhosos, artistas competentes e comprometidos com o ensino em seus respectivos instrumentos e ou formações. Então, nós desejamos, nós da coordenação de música, estamos eu, professora Claudiana e professor Mário Marocchi, desejamos a vocês muita disciplina e que dessa forma vocês terão sucesso nos estudos. São essas as minhas palavras, sejam todos bem-vindos. agora, gostaria de convidar a professora Elisete Menezes, mais carinhosamente chamada de Lili, para fazer a acolhida aos alunos de produção de moda. Oi, gente, bom dia. sejam todos, todas e todos muito bem-vindos. Gostaria de parabenizá-los, parabenizá-las pela aprovação da nossa seleção. Essa seleção que aconteceu de uma maneira diferente, como já foi colocada aqui. Digamos que antes a gente fazia ela presencial, então ela foi uma seleção adaptada e vocês foram os primeiros a passar por essa seleção adaptada. Então, assim, parabéns mesmo pelo esforço de vocês, pela dedicação de vocês. A seleção, o edital, na verdade, ele foi proposto num tempo anterior e a gente esperou um tempo para se adaptar, para colocar a melhor forma de seleção para vocês e vocês compareceram e vocês se dedicaram. Então, parabéns mesmo pela aprovação. O que já foi dito um pouco aqui é isso da preparação da escola. Nós tivemos vários momentos onde todos os professores de todos os cursos, os técnicos, todo mundo muito envolvido no sentido de fazer essa adaptação da melhor forma para ter esse acolhimento, tanto para vocês que estão chegando agora quanto para os nossos alunos que já estão com a gente mais tempo aí. nós tivemos esse processo de aprendizado aí no PLE, onde a gente viu algumas coisas que deram muito certo, outras que precisaram de ajuste e a gente está trazendo todo esse conhecimento que a gente teve nesse período para proporcionar um semestre ainda melhor para vocês. como Rizia falou na ideia de ser uma coisa muito leve porque a gente precisa de muita leveza nesse momento e é isso que a gente está se propondo a colocar todo o nosso conhecimento toda a nossa dedicação e motivação para proporcionar esse encontro muito leve com vocês. A escola é muito rica vocês estão vendo aqui algumas pinceladas de todos os cursos então aproveitem essa diversidade de riqueza que faz parte da escola técnica de artes. Essa riqueza ela se expressa além do ensino e da pesquisa também muito na extensão a escola ela tem esse pilar que é muito forte que é da extensão então a gente tem alguns projetos de extensão aqui dos professores então vão se integrando aos poucos desses projetos e alguns eventos que são maravilhosos né nós já fizemos alguns eventos se acontecerem o ano passado de maneira remota e provavelmente eles vão ter continuidade esse ano e em alguns eventos é o momento em que alguns cursos eles se cruzam e aí é muito bonito de ver essa colaboração da escola né entre os cursos esse cruzamento das linguagens da arte então fiquem sempre atentos a esses momentos que são momentos que vão além do ensino e que fazem parte desse processo de formação de artistas e de profissionais que é esse processo que vocês estão se colocando a partir de agora né essa riqueza e essa diversidade aí eu vou trazer um pouco aqui para a área da moda ela está muito ela é muito pertinente para a moda vocês vão perceber que vocês entram agora com a ideia de moda e vocês vão ver o tanto que a moda é um campo vasto né o nosso curso já é um recorte desse campo que é a produção de moda e vocês vão ver o tanto de campo de atuação que vocês vão descobrindo aí né enquanto produtores de moda a partir de aprendizados que vocês já trazem de outros cursos ou de experiências até com o próprio mercado né ou de paixões né alguém falou aqui de paixão o Davi falou de paixão e eu acho que todos nós aqui somos muito apaixonados a gente brinca né que o pessoal da moda tá aí Carol que não me deixa mentir que fala que tá sempre vinculada à escola né a Carol tá aí todos participa com a gente de muitos projetos de muitos eventos porque a gente tem essa paixão pelo que a gente faz né e isso faz com que a gente faça de uma maneira muito bonita gente porque a gente se dedica muito né a gente põe o coração naquilo que a gente faz e eu acho que é isso que vocês vão sentir nesses cursos e aí eu acho que é essa é a melhor forma que teria pra gente acolher com vocês que é acolher através de o paixão do sentimento do nosso coração aqui a gente tá tendo essa abertura que é uma abertura da escola a gente vai ter amanhã depois da nossa aula uma abertura específica pro curso de moda onde alguns professores vão se apresentar alguns técnicos mais vinculados à moda também vão se apresentar tá então amanhã a gente fala mais um pouquinho e aí diria pra você desejo para vocês um excelente semestre 2020.1 aproveitem se dediquem né e sejam muito felizes e agora gostaria de convidar coordenador do curso de arte dramática professor Reginaldo Oliveira pra fazer a acolhida bom dia bom dia bom dia a todas bom dia a todos e bom dia a todes eu queria desejar dar boas-vindas né a todos os alunos que estão entrando agora não só no curso de arte dramática mas na escola técnica de arte nos outros cursos produção de moda música e dança nós estamos muito felizes e organizamos um semestre com muito cuidado com muito carinho diversão e com muito rigor pra todos os alunos e eu queria começar desejando essas boas-vindas não só pros alunos de arte dramática mas pra todos os alunos que compõem a escola e que estão entrando agora nesse semestre com uma citação do Eduardo Aleano que é um jornalista uruguaio que eu tenho de admiração e ele diz o seguinte a utopia está lá no horizonte eu caminho três passos e o horizonte se afasta dois passos eu caminho mais dez passos e o horizonte se afasta mais dez passos para que serve a utopia então a utopia está lá no horizonte serve pra gente continuar caminhando e eu trago essa citação do Eduardo Aleano porque eu penso que não só o teatro mas como a arte é uma tecnologia de produção de utopias de produção de horizontes de produção de outros mundos possíveis e nada mais do que nesse momento então a gente está construindo com vocês então pra que a gente pense na arte como a possibilidade da gente pensar outros modos possíveis sobre nós mesmos sobre o outro sobre o mundo que a gente possa enxergar aquilo que de primeira que de partida não se mostra tão visível que a gente possa entrar em contato com a alteridade encontrar em contato com o outro ser atravessado pelas forças que atravessam o outro e assim a gente construir um mundo mais humano pra todos nós e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de citação então eu vou falar mais duas citações pra vocês aqui e uma citação é do Paulo Freire a Rízia falou do Paulo Freire e eu também me sinto contemplado e aí eu vou trazer uma outra citação dele que ele diz o seguinte ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar o curso de arte dramática e a escola de arte constrói os seus saberes e suas práticas pensando justamente nisso a gente não está interessado em transferir um saber pra vocês mas a gente está interessado em construir um processo de relação onde professores e alunos aprendem e ensinam mutuamente então nesse processo de aula nós professores aprendemos muito com vocês vocês nos ensinam muito então a cada semestre a partir das relações que a gente vai estabelecendo com cada turma a gente sempre repensa o que foi que deu certo o que foi que não deu a gente tem um conhecimento que seja coerente que faça sentido pra vocês alunos e pra nós professores né então eu queria falar isso o curso de arte dramática acho que é um curso que pensa de maneira horizontal então a gente sempre toma as nossas decisões de maneira muito horizontal entre os professores e entre os alunos a gente está construindo um semestre muito divertido e com muito rigor né acho que a gente precisa pensar que a arte é diversão mas ela também tem muito rigor e eu acho que todos os cursos estão construindo dentro dessa perspectiva e pra finalizar eu queria trazer só mais uma outra citação pra finalizar a minha fala que é uma uma citação de uma filósofa norte-americana feminista negra que é a Bell Hooks e ela diz o seguinte o amor é uma ação o amor é uma ação nunca simplesmente o sentimento então eu acho que a gente pensar o amor como uma ação pensar o amor como uma prática né nos ajuda muito e aí eu queria hoje como é o dia internacional da mulher e aí eu acho que é importante a gente frisar aqui de todas as mulheres sejam as mulheres cis ou as mulheres trans eu queria aqui agradecer imensamente a presença de todas as mulheres que constroem essa escola com toda com todo o seu amor com todo o seu rigor com todo o seu potencial intelectual com toda a sua sabedoria e aí eu queria citar o nome de todas as mulheres que fazem parte da escola técnica e Carla Antonello Valéria Nunes Rizia Lessa Ana Clara Poliana Isbelo Bruna Marques Lili Menezes Miran Abes Claudiana Amelo Línia Seixas Vanessa Pimentel Andréia Almeida Andréia Oliveira Suzy Regina Rosa Gouveia e a nossa representante de alunos aqui Ana Carolina então muito obrigado pela prática e por me ensinar tanto é isso obrigado te amo reza então agora chegou a hora dos agradecimentos finais gostaria de deixar também registrado aqui o agradecimento a Proford na pessoa da professora Regina Silva e do professor Willems coordenador de desenvolvimento pedagógico da Prograde pelo grande auxílio na aula inaugural eles socorreram a gente num tempo assim muito rápido então assim é muito importante agradecer e depois dessa primeira eu acho que a gente vai fazer mais viu professor Willems vamos aí chegar junto com o senhor tá bom então olha só uma proposta que eu tenho pra vocês aí do outro lado e pra nós que estamos nos vendo vamos tentar dar um abraço virtual tá já que a gente não pode estar pertinho então vamos começar abrindo as câmeras aí se o professor Willems também quiser compartilhar também e dar um abraço virtual conosco tá todo mundo preparado aí quem tá do outro lado vendo a gente no YouTube todo mundo então a gente começa todo mundo em casa abrindo os braços né isso vamos abrir o braço bem grandão querendo dar aquele abraço gigante e aí a gente vai trazendo aqui ó ó ó e vai puxando todo mundo vai puxando vai puxando vai puxando e dá aquele abraço gostoso de início de semestre gente a gente se vê né a gente se vê beijo pra todo mundo tchau tchau é um sucesso lá no YouTube tô aqui olhando pelo celular arrasaram vocês tchau tchau